Se eu fosse uma aranhinha, seria coroada Mas sou uma pobrezinha e devo trabalhar De manhas em acordo, lavar os meus pratinhos Pois sou uma pobrezinha e devo trabalhar Essa é a indireita, não pode gostar Tá ouvindo? Ninguém mandou indireita pra ninguém, sabe? Essa é a indireita, não pode gostar Só uma pobrezinha e devo trabalhar Qual é o problema? Se eu fosse uma aranhinha, seria coroada Mas sou uma pobrezinha e devo trabalhar Se você fosse um rico, também ia casar com outra mulher Vamos falar! Agora vou lavar esse casaco Está muito sujo Eu vim querer lavar o casaco Bom dia, Pai Dinito Bom dia, como está? Oh, Bento, como está? Pega vim com indireita Depois querem fazer, lavar meu casaco Mas Pai Dinito, vim esse casaco como está sujo Esse casaco está muito sujo Você vai conseguir usar esse casaco assim como está? É casaco da sorte Tá bom, vou voltar nos meus pratos Agora, onde só me restava arroz com ovo só Mas se aqui em casa não deixaste comida Era pra eu fazer o que? Crianças até comeram de favor Por isso que eu ofereci Até era pra crianças não ias comer hoje Agora arroz não é comida Não deixei comida mas deixou arroz Aquele arroz eu tive que vender tomate Pra comprar dois copos de arroz Pai Dinito Não te sentes mal mesmo Sair de casa não deixar nem comida nem nada Que tipo de homem você? Me levou na minha casa porque? Pra me fazer sofrer Agora você aqui vinha comer ou vinha viver comigo? Não sei o que eu ia perguntar Mas você vai viver com alguém sem dar comida mesmo? Ah, vinhas comer? Vinha comer também sim faz parte Como é que é de viver sem comer? Eu sabia que vocês em casamento Havia um pouco de interesse no outro lado Não tem nada a ver Deixei comida pra ti e tá já ai a comer Agradeça Obrigado Mas o que? Assim vestiste e vás pra onde mesmo? Esse perfume que tu já ia cheirar vás pra onde? Eu vou até a traseira e bater uns copitos Mas Pai Dinito Ontem saíste e não deixaste comida Voltaste muito tarde Crianças estavam ali à tua espera Papai está onde? Papai está onde? Hã? Hoje de novo querem sair? Hoje ninguém vai sair aqui em casa Não vai sair? Não vai sair sim Querem beber Hoje não vai sair Hoje vás ficar aqui O que bebes lá Vás beber aqui em casa Tem o que lá de especial? Música aqui tem Vai beber cerveja É roupa curta que sai a seguir? Também vou por roupa curta Não te preocupes Quem disse que eu vou seguir roupa curta? Mas então vás seguir o que? Eu estou a ir lá Eu não tenho dinheiro Pra pagar bebida Lá ele vou Vai me pagar bebida Aqui quem vai me pagar? Tua mulher vai pagar pra ti Hoje você vai sentar aqui Até quero pôr esteira Pra você hoje sentar em casa E? Agora essa história é a qual? Hoje vai sentar aqui Vamos sentar nós todos aqui Nossos filhos Depois de brincar Não vai demorar Só vou beber Não, Pai dimito Hoje vai sentar em casa Vamos beber em casa Aquela música alta Vamos tocar aqui em casa Vamos tocar aqui Em família Pra não dizer um dia Que passei o dia com o meu marido Faz parte Minha mulher Você já falou muito Pra pedir Se eu quero sair Vou beber Vem Não, Pai dimito Eu vou comprar Queres o que? Que marca bebes? Pra eu comprar Queres o que? Não é nada de comprar Vai ser a cerveja Tá bom Queres que eu beba aqui em casa? Sim Vai beber aqui em casa Não vou sentar aqui Mas eu não tenho dinheiro Vamos cozinhar Eu tenho dinheiro É de comprar pra ti É de comprar pra ti Vai levar aquele arroz Eu vou ficar a comer Não é pra mim Fazer beber Eu não ficar grosso aqui Não vou te fazer As de ficar aqui Comigo Eu quero beber Até ficar grosso Aí você sozinha É quem falou Que queres comprar Bebida pra mim É pra eu ficar grosso aqui Tá bom Não se preocupe Dê-dê-me esse arroz Que eu tava a guardar Vocês vão comer mais aí? Não tô a comer Não tô a comer Tava a fazer Pode servir Agora eu consumo Agora vai lá comprar bebida dê-me Vou comprar Esse litro foi aonde? Tá brincando lá com amigos dele Não foi muito cedo Foi brincar Essa cerveja aqui é muito ordinária É mesmo É mesmo É mesmo Agora dona Você só fica sozinha aqui Não fica com teu marido Você toda bonita Em vez de ficar com teu marido Tá ficando sozinha A vender cachorinha A vender cerveja Pra o que? Tá sofrer por quê? Sozinha? Tá ficando sozinha Você vende bebida Aqui traz a ver Nós só estamos duas pessoas Na sua casa Hum Eu tô a te falar Se fosse que eu não sou casado Eu ia ter casado Mas você não é casado? Tenho uma lata lá em casa Uma senhora que tá me incomodada Uma lata? Não É lata de aquecer água Ah Lata de que? É lata em pessoa Você já que ouviu esse sistema Lata em pessoa Nunca ouvi Lata em pessoa Eu tenho uma cadeira assim Que anda a me encher o saco Todos os dias Ó velha Pra sair em casa hoje não foi fácil Sim Tá te falando Essa lata mesmo acho que te enche o saco mesmo É essa lata já me aborcei Me chegou aqui Por isso eu ando ali traído de qualquer maneira Sempre que eu tô a sair Tô a pegar miudinhas Como as minhas e tal Apenas que eu tenho criança Se não fosse isso eu deixava Assim quando chega em casa Essa lata encontra-as como mesmo? Não A lata encontra bem vazia É toda hora É Tenta falar Não sei o que Se fosse que tenha um sítio de dormir hoje Eu ia dormir e não voltava pra casa Sim Mas podes dormir comigo? Hum? Podes dormir comigo? Pode? Tens quanto? Eu vou te dar meus cartões dos bancos Não tem problema É só basta me dar pin Só tem que me dar pin Ah vou te dar Vamos agora Essa lata cheia É uma lata Você fica com uma lata mesmo É lata mesmo É mesmo eu saí da casa e disse Não tenho dinheiro Para deixar carreira Deve ser uma lata mesmo Não é lata Você sabe Você ver mulher Você pensar Isso aqui é pessoa É mulher Porque aqui no mundo tem coisas diferentes Tem mulher e tem pessoa 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 todo mundo é pessoa Agora mulher é você Mas está se a demorar Tira ali esses cartões aí Ela é em casa para viver como pessoa Não como mulher Tira ali esses cartões aí Tira ali esses cartões aí Xê Essa lata mesmo não tem que ver nada Ih Peli 00.4 Os pinos Tá bom 00.4 Deixa ela só tirar a panela no fogo para irmos Tá bem Hoje você vai te trabalhar de verdade Não tem problema Não tem problema Mulher Não eu posso te casar Se eu ver bem Eu vejo o que fazer Eu vou te casar Queres qual tipo No meu quarto é aqui Ah no teu quarto Mas você não tem namorado Não Não tem namorado Não tenho namorado Não tem ninguém Não tenho nenhum saco Não tem saco Não Espera lá Olha Olha Ai gente Mulher Me deram um cartão do banco Xê Essa lata mesmo lá em casa É porque eu não te conheci há muito tempo Xê Não sei Onde que andavas mesmo Estava andando nos longas Vamos então Tá já demorado Olha aqui você Até vou fazer a questão de te abraçar Ah Só para não cair Você Digo você Dilata eu Ah 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 Vou não ensinar Me de lata eu Tens muita sorte Vou não me chamar de lata Com todos esses filhos que eu fiz De lata Ah Ah Você 전� Tem Lata Por que que você não organiza só uma mulher Não anda aí no bar De qualquer maneira aí A organizar mulher dos outros Ah Não vai se chamar de lata eu Mais Mas você para ser bonita Precisa olhar um bebê cerveja Para ti Vem ser bonita O que é isso? Papelaria, material informático, pneus, produtos de higiene e muito mais. Encontramos localizados em Moçambique, na província de Miasa, na cidade de Lixinga, na avenida Júlio Jorreira. Para mais informações, entre em contato através dos números 87 39 81 783 ou 85 57 13 402. Outra vez do nosso endereço eletrônico, lixinga.feprol.com.mz FEPROL, contribuindo para o progresso do país. Venha ver para crer.